Inscreva-se no canal Eugênia Silva Olá gênios e gênias, no Conheça a História de hoje teremos a novela La Doble Vida de Estela Carrillo Estela, e também Laura, é uma mulher que vive no México Mas por circunstâncias da vida, ela foge para os Estados Unidos para tentar dar a vida melhor à sua filha Assim, compra a identidade de uma mulher que desapareceu há mais de três anos atrás Com esse documento, consegue um emprego como professora de canto em uma fundação dedicada a tirar jovens latinos da delinquência No entanto, sua vida toma um novo rumo quando após um tiroteio por um antimigrante louco Estela torna-se uma heroína quando se arma de valor para enfrentá-lo e consegue salvar seus alunos Apesar da rejeição de Estela em ser conhecida, o seu nome começa a sorar nas redes sociais Fazendo com que os advogados de Rian Cabreira a procurem para testemunhar em favor de seu cliente Que está sendo acusado de assassinato Agora, Estela terá que enfrentar as dificuldades de assumir a identidade de outra mulher E recorrer à música regional mexicana da maneira mais difícil Descobrir a vida dupla de Estela Carrillo Agora que já conhecemos um pouco da história, que tal conhecer o elenco dessa novela também? Ariadne é Estela Carrillo Davi Zepeda é Rian Cabreira África Zavala é Morgana Santos Danilo Carreira é Danilo Cabreira Érica Buenfil é Mércio Cabreira Vanessa Balti é Letícia Gimenez Adrian de Monte é Joy Hernandes Zayde Silvia é Inojora Chaio E aí, curtiram? Se você quiser conhecer outras histórias de novelas mexicanas que ainda não conhece Deixe aqui nos comentários a sua sugestão Para acompanhar mais novidades sobre o mundo mexicano Basta você se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo